Senadores, uso o tempo reservado à liderança do PMDB para concluir o pronunciamento que iniciávamos ontem sobre o tema de contingenciamento orçamentário determinado pela presidente Dilma. Infelizmente, pressionado pelo cronômetro, não consegui terminar, naquele momento, o meu pronunciamento como gostaria, o que faço nesta tarde, por entender que o contraditório é profundamente salutar no processo democrático. Dizia eu, então, atendendo a diversos e honrosos apartes que recebi, entre eles a queridíssima senadora Marisa Serrano, que os gastos fiscais do Estado brasileiro fazem parte de um processo racional e necessário de desempenho do processo do papel do Estado como permanente indutor do desenvolvimento de uma economia moderna e mais justa. Não pretendo, senhor presidente, me alongar mais do que o necessário citando números da economia, mas no que se refere a gastos é de se estranhar o discurso equivocado de certos setores da política que falam de haver descontrole do gasto e defendem, ao mesmo tempo, aumentos irreais no salário mínimo. Não deixam claro que, para cada, atentem os senhores, um real de acréscimo nesse salário, há um aumento de cerca de R$ 290 milhões nos gastos da Previdência Social. Isto em relação ao nível de R$ 545 adiante, implicando em necessidades adicionais de recursos superiores à ordem de R$ 10 bilhões. Para tanto, devemos cumprir ainda mais com os investimentos públicos, prejudicando sobremodo o crescimento da economia se caminhássemos nesse trecho. E ainda mais, redimensionar para menor gastos em outras áreas sociais, descumprindo a tabela, a meta do resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O salário mínimo nos últimos oito anos, bem falou, a senadora Marta suplicia agora há pouco. Nos últimos oito anos, apresentou uma expressiva valorização, passando de R$ 200 em 2002 para R$ 545 agora em 2011. Em termos de dólares, hoje representa cerca de R$ 320 contra menos de R$ 100 há nove anos.